Fala rapaziada, bora tentar desenrolar uns grauzinho aqui de CGzinha 99 hein Ó, pra você aí hein rapaziada, ó, pega Ah moleque, vamo que vamo, ó, tô treinando aqui de primeirinho Bichinha chega e chora na mão rapaziada, mas é isso mano, que valeu o treino, ó Ah cachorro, já tô dominando um pouco hein E é isso, vem que vem nego Uou, quase que não vira hein Monstro demais papai Bora que bora em a marcha